Durante a reunião, a presidenta também falou sobre a terceirização. Segundo ela, é fundamental criar uma legislação clara que respeite o direito dos trabalhadores. É urgente e necessário regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil para que milhões de mulheres e homens, trabalhadores e trabalhadoras, tenham proteção no emprego e garantia de salário digno. Também é importante para os empresários, porque significa segurança para eles, uma legislação clara sobre terceirização. No entanto, a regulamentação do trabalho terceirizado, ela precisa manter, do nosso ponto de vista, a diferenciação entre atividades fim e atividades meio, nos mais diversos ramos da atividade econômica. E para nós, isso é necessário para segurar que o trabalhador tenha a garantia dos direitos conquistados nas negociações salariais e também por uma razão ligada à nossa previdência, para proteger a previdência social da perda de recursos, garantindo sua sustentabilidade. E, obviamente, para impedir que haja uma desorganização das relações de trabalho, com incentivo à chamada pejotização, que diminui, que precariza na prática as atividades e as relações de trabalho. Obrigado. Obrigado.